Grupo Fundo do Baú, por breve, vamos gravar o CD, estamos correndo atrás, isso não é fácil, então nós estamos com algumas músicas para gravar, uma vocês vão acabar de conhecer agora. Uma música bonita, com certeza que vocês vão gostar do samba, feito com mais sabedores de tudo, do tamborim, Grupo Fundo do Baú. Obrigado. Amém. 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 Amém.